Oi, oi, galera! Seja todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a Milena Rodrigues. E hoje eu vou levar o bingo, o binguinho, meu nanãezinho. Olha, ele é um salsicha, meio pequenininho, pequitito. Eu também vou dentro. Não morde sua mãe, já agora. Vou levar ele pra andar a cavalo. Sim, vou levar ele pra andar a cavalo. Por quê? Porque ele já foi, esses dias atrás, a gente botou ele no cavalo e ele se comporte super bem. E hoje ele vai comigo, né? Ele vai comigo, a gente vai dar uma volta e ele vai comigo. Então é isso aí, deixa muito, muito like, se inscreve no canal. Estamos rumo a 20 mil inscritos. Bora bater essa meta. E é isso aí, partiu. Foi. A pior parte eu acho que já foi, que era montar com ele. Consegui montar com o bingo. Agora eu vou levar ele ali embaixo, a gente tem que buscar onde eu quero andar, que tá lá. Aí o bingo vai junto comigo. Já contei pra vocês, né, gente, que o bingo, ele é cego. Então ele não tá chegando nada, mas ele sabe que ele tá no alto. E ele não pode se atirar de ele nunca. Olha que bonitinho. O Viva também tá bem devagarinho. Vamos, Viva! Segurando esse cotoco de cachorro aqui, porque ele é minúsculo. O barracho. Olha os outros, onde é que tá? Pretona tá ali. Pretona, uma hora ela vai andar a cavalo comigo. Não sei como. Né, bingo? Olha aqui, mamãe. Olha se ajeitando. Não vai pra trás, cara. Tu vai cair. As ovelhas. Por enquanto tá tudo certo, mas eu vi que daqui a pouco eu vou ter que largar ele, que ele é muito impaciente. O jacaraná tá lá. Vou tocar ele pra cima. Olha ali, gente. Ovelhinha. Lá tá ele, ó. O galega tá ali dentro. Do piquete. Ele tá do lado de fora. O galega tá vindo aqui. Ô, galega. Que isso, Viva Racho? Mas é um xereto. Meu Deus. Viva Racho metida com o iudinho. Coisa feia, Viva Racho. Vamos lá tocar o jacaraná. Não vamos assustar o bingo, senão daqui a pouco ele vai pular de cima do cavalo. Tá bem tranquilo. Ele não sabe onde ele tá indo, como ele tá indo, porque ele não enxerga, mas ele... Ele tá indo. Aqui, ó, o jacaraná tá lindo. Bora, meu filho. Tá acabando as tuas férias. Logo, logo entra a temporada dos rodeios. E daí... Esses dois aqui. Acabou as férias dos dois, né? O que é que é que é a periada? O bingo tocando os cavalos. Pratona! Vem. 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 Pra que seguimos assim? O pretona eu levo, ela nos rodeia e tudo junto comigo. Ela e o bingo. O bingo não dá pra levar porque ele tem esse problema de visão, mas... Ele é tão querido, gente. Olha o rinho. Ele não chora, ele não incomoda, ele não... Ele late. Pra coisas estranhas ele late. Mas ele é, assim, muito tranquilo. Ah, e ele também destrói tudo, né? Porque ele roi sapato. Ele estraga as minhas botas. Todo dia ele tá brincando com a bota minha. Não sei se vai dar certo. Gente, melhor eu continuar só com a minha dupla branca e preta. Domingo hoje. Tô gravando esse vídeo pra vocês. Vai marcar. Sem maquiais, acabado. Aproveitando esse diazão. Tem um diazão lindo. Não, meu bingo. Desci o bingo aqui no barranco. Fica aí, cara. Se não, não dá pra mim ir lá pra baixo. Mexer lá com o gado e coisa e pelos bolos. Então o bingo já andou agora. Agora vamos nós. Barracha. Já quer andar tanto pra lá. Tá indo junto, já quer andar. Tá indo junto, já quer andar. Agora a gente já tá aqui no campo. Ventinho bom. Tirei o bingo, deixei ele lá em cima. Ai, gente. Agora, graças a Deus, começa a temporada dos rodeios. Eu vou ter muito conteúdo pra gravar pra vocês. Porque eu vou dizer pra vocês assim, ó. Eu tô cansada de gravar vídeo campo afora. Porque vocês devem estar enjoados de viver também. É sempre campo afora, campo afora, campo afora. E eu quero gravar coisas diferentes. Vídeos de rodeio. Eu não vou muito a rodeio, vocês sabem disso, né? Agora começa a temporada. Essa temporada eu vou sempre. Então me aguardem. Me aguardem que vem muita coisa legal por aí. Mas vocês tem que se inscrever no canal pra não esquecer, não perder nenhum vídeo, né? Então se inscreve aí. Deixa muito like nesse vídeo. E continue me acompanhando. Então eu prometo que eu não vou decepcionar você. Gente, isso aqui não é curiudinho, nada. E tá assim agora. Tá assim. Lá desse tipo. E o arracho. Faz muito tempo que tu é castrado no vídeo. Não sei se tu te esquece, às vezes. Pra todo mundo. Bota a ordem na casa. Relax. 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 O secretário tá ali. Olha esse treneirinho. Tá faltando um gado aqui. Tá faltando uma caia. Uma meia doce. Olha lá. Um cavalo de conversa com o cavalo do vizinho. Os amigos do relágio. Por isso que ele fica relixando. Já tá. Não há pra isso. Pegar tua head. Lucas foi na frente ver se ele enxerga as novilhas. Mas eu não sei se elas estão aqui pra baixo. Ou elas estão lá pra cima na sandra. Se ela não estiver aqui, elas estão lá. Daí a gente só vai até a metade e já volta. Tá feio, cara. Tá cabeludo. Crenudo. Olha aí. E aí? Nada. Voltando. Brasil, filho, bebe. Só uma cadela que parece um pernê pra gente. Caminha. Tu levou na cadela junto. Tô lá. Tô lá. Vai se embora. Vai se embora. Meu Deus. Você vai cair de cima, né? Você é louco. Você é louco, né? Viva a racha. Tá lá cima, Pedro. Tira uma armada aí pra mim, secretário. Aquela cadelinha preta ali. Não, nesse aí que tá atrás de ti pode ser. Sem machucar. Pega só no rabo. O rabo dele é pra cima. Vai lá. Capricha. Ih, quase já deu aqui. Vai na metade do normal. Já rolou tudo nessa ventaninha. O cachorro já tá indo embora. Cachorro vai embora, vai embora. Corre, cachorro. Te escapa, te escapa. Lucas. Não deu, não deu, não deu. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Mas tem que pegar a curva. Ah, eu não acredito que eu largo aqui. Eu quero lá, gente. Não vai, não. Deixa a minha, que vai tá aqui. E aí, eu vou lá. Fui Né, meu dono? Esse louco que não vem com essa corda por cima de mim Ele vai se dar mal comigo Sou bicho louco Bicho bravo Desci pra abrir a porteira Agora tô eu aqui e a preta Né, minha princesa? E eu vivo, né? Esperando o Lucas tocar as vacas Pra mim fechar a porteira e não tá no carro Ai! Pretona, que agressividade com a tua mãe Olha o abuso, olha o abuso Mas é muito linda Que demora do secretário, Pretona Onde é que tá o secretário? Tá gritando por lá Aqui é a sanga que eu falo Aqui é a sanga Tem um açude ali no meio E daí eles, às vezes, entram por lá E vem cair aqui dentro, sabe? Daí aqui tem a firma De palet E ali fica A gente botou o prado aqui nesse canto aqui E fica ali também A gente guarda ele aqui nesse desenho Só que, às vezes, eles entram por lá O petiço fica preso aqui Na sanga Ou ali O petiço aqui, né? Quem é o petiço que tem? Ah, a gente tem que ficar aposentado Gente, olha a rua Se ele não tá pra cá Porque ele vai sair na porteira E se eu tiver ele não sai É, oi, 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 oi Quase que a vaca me pegou, gente Eu não consegui filmar A vaca parou do meu lado, né, Pretona? Pretona latindo e eu nem bolo pra Pretona Ela avisando que a vaca me pegar Vou fechar aqui agora E vamos embora Tá frio Já montei Agora eu vou tocar o jacarandá que tá ali A gente deixou ele pra trás antes Lucas Toca aqui, ó Tá indo aí contigo Olá, campeão Campeão Esse cara é bom Esse cara é bom Já guarda que eu vou dizer um negócio Ele me vê na estrada Ele vai pra estrada Ele me vê Fica só me cuidando Ele sabe que ele não pode ir É lá a tua mãe Pois é Tu tá aí chamando tua mãe E a tua mãe tá indo lá em cima já Te deixou pra trás, meu filho Ela não tá aí que é o lugar dela ficar não Ela tá indo embora Eu vou ter que trazê-la de novo O segretário vai tocar A plantação do meu bisa Meu bisa, gente 93 anos Plantou aí, ó Melancia Já tá nascendo as melanciazinhas Aipim e batata doce Lá no final Lá batata doce E aqui a melanciazinha A melanciazinha cresce no meio Aipim Aipim dá uma sombra boa Olha só Que coisa linda Tá preto de casa Estamos desenciliando já Vai do Lucas Como tá preto Delixou Preta, preta, preta Bonita Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Um beijão pra todo mundo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau